Há um livro que se chama Cultura. Eu achei que precisava de ler mais um bocadinho. Eu então tenho um livro do José Hermano de Saraiva, Portugal, e tenho um que se chama Cultura, que é de um alemão. Que eu pensei, um alemão... Aquilo está traduzido para português? Mas o livro é brilhante. O livro começa, tipo, na Grécia. Eu depois também te posso mandar... É que ele chama-se Cultura. Eu mando o último nome, que eu nem sei, é Dilcher, qualquer coisa. Então ele começa, imagina, na Grécia Antiga, e vai buscar a história dos deuses, etc. Mas passa. Ele fala muito da Europa, obviamente, mas fala da história do mundo. E vai buscar os dados históricos todos de como é que é a nossa construção psicológica. E sabes que nós... Eu como gosto muito também desta parte do cérebro e do desenvolvimento pessoal. E porquê que nós fazemos as coisas como fazemos? Que tu podes ter noção, não é? Mas acaba por ser super inconsciente. E isto é muito giro. Por exemplo, nós em Portugal... E porquê que eu digo aos Estados Unidos e Portugal? Porque os Estados Unidos, historicamente, não têm isto. E há uma justificação básica à questão da religião. O facto deles não terem o protestante, que é no fundo ligeiramente diferente. Porquê? Porque para eles o dinheiro é uma coisa boa. Portanto, eles falam em dinheiro porque o dinheiro é o resultado do trabalho. E, no fundo, aquilo que eles estão a oferecer ao Deus é... Eu trabalho e ganho dinheiro, mas isto é o resultado do nosso trabalho. Nós não. O dinheiro sempre foi um problema. Por isso é que nós também vivemos tão mal... Nós não falamos dinheiro. Tipo, se tu se perguntar para alguém quanto é que a pessoa ganha, a pessoa não diz. E lá não é isso. As pessoas dizem quanto é que ganham. Falam de dinheiro abertamente. Não há problema. Ah, mas é capitalista e demais. Isto agora há muitas ramificações da história. Mas a verdade é que nós estamos, de alguma forma, condicionados pela nossa história. E em Portugal ainda há a história mais recente, não é? Quer dizer, nós viemos de uma ditadura. E isso replica inconscientemente os nossos comportamentos. E eu agora podia levar para o tema, pronto, que eu aí tenho de ter um bocadinho mais cuidado, mas... Bebés. Eu digo isto a todas as amigas e a todos os amigos. As pessoas não se apercebem. Por exemplo, uma mioda. Bebê, és tão bonita, és tão fofinha, és a boneca da mãe. Tu, a um rapaz, não dizes o boneco do pai. Não dizes. Tu não dizes o boneco do pai. Podes dizer, és tão fofinho. E isto logo... As pessoas dizem, ah, mas isso não tem nada a ver. Tem, porque isto vai condicionar. Porque as características que tu dizes a uma rapariga e a um rapaz, associam a valores diferentes, a coisas diferentes. A gente diz que é a rapariga tem a ver com a imagem, com a fragilidade. E o rapaz tem a ver com a força, com a aventura. E isto é uma coisa que já está tão intrínseca que nós não nos apercebemos. E se tu te aperceberes e passares uma informação diferente, tens de lutar contra ti. Porque dizes, ah, mas por que é que não posso dizer que é uma boneca? E pá, porque uma boneca é muita boneca de porcelana. A boneca parte-se, não é? Eu não sei, também se calhar não tenho assim tanta gente que tenha filhos, tenho mais raparigas, amigas que têm raparigas. Mas eu não ouço ninguém a dizer, é o boneco da mãe. É o boneco da mãe, não é o boneco. É o rapaz da mãe, é o homem. É o homenzinho. É o homenzinho. É o homenzinho e a boneca. E isto está cá. Portanto, para todas as outras coisas, não é? Se andares para trás, pensas, sim, eu se tiver um budget X, eu vou fazer aquilo que é suposto, que me ensinaram.